Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, mostrando o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do TCM. E hoje, no nosso programa, nós estamos recebendo Roberto Coutinho, Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios, para falar de um assunto extremamente importante, que é a atuação do TCM na área de educação. Roberto, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer meu, sempre um prazer também poder compartilhar essas informações com a sociedade. Inclusive de assunto que é relevante, a questão da educação, o Tribunal de Contas dos Municípios, já há algum tempo, fazendo um trabalho importante junto às prefeituras nesta área. Você está nesse projeto. Como é este projeto? Bem, a educação é a função de governo que mais os municípios aplicam os recursos públicos. E os tribunais de contas e também o TCM, nós estamos acompanhando cada vez mais de perto essa aplicação de recursos. São os 25% dos municípios. O mínimo de 25% de impostos, transferências de impostos, devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do incêndio. Recursos do cidadão. Recursos do cidadão. Recursos que a gente diz que o orçamento público é aquele dinheiro que sai da mesa de cada cidadão. Cada cidadão. Por isso que a gente discute sempre aqui no tribunal, no nosso programa TCM Notícias, esses assuntos relevantes, porque são assuntos de interesse da população, diretamente do bolso do cidadão. Há uma preocupação hoje no tribunal, não só em olhar a questão numérica, se as prefeituras estão investindo 25%, mas o resultado disso? Sim. De início, os tribunais sempre buscaram saber se os gastos eram feitos conforme a legislação e, em tendo sido feitos conforme a legislação e atendendo principalmente essa questão do valor mínimo, já estava suficiente. Hoje não é mais. Hoje, além de verificar o quantitativo financeiro que é aplicado, estamos buscando cada vez mais aferir a qualidade dessa educação que é disponibilizada para todo cidadão. Hoje o tribunal, há dois anos, 2018, 2019, de forma mais efetiva, está trabalhando nesses projetos de educação? Sim. São vários projetos hoje que o TCM atua na área de fiscalização, propriamente dita. ela é realizada pelas secretarias e também por uma comissão especial, que vem desenvolvendo o programa de olho nas escolas. Então, o tribunal, ele vem atuando, sim, cada vez mais fortemente na fiscalização da educação. E são quantos municípios? São em torno de sete municípios que o tribunal tem atuado mais efetivo? Nós temos alguns programas, né? Esses de fiscalização são diversos. Na parte do de olho nas escolas, estamos com dois municípios e o programa que está a cargo da Secretaria de Contas de Governo, que é onde... Que é o seu caso direto. Sim. É o programa de acompanhamento dos planos municipais de educação. Esse, atualmente, são sete municípios sendo acompanhados. O portal que nós temos aqui do tribunal, a gente tem colocado reportagens aqui mostrando o portal do cidadão, que as pessoas podem acessar, saber quantos municípios estão investindo em educação, saúde, meio ambiente, pessoal. Tem da educação lá, como eu disse. Mas o PNE, o portal do tribunal, se referindo ao PNE, Plano Nacional de Educação, como é que vocês estão acompanhando este processo? Bem, esse programa de acompanhamento do TCM iniciou-se em 2017. Vamos completar agora, em novembro, dois anos. E lançamos o portal em junho deste ano, quando completou cinco anos da lei do Plano Nacional de Educação. E aí, a pessoa... Inclusive, a gente está mostrando imagens aí do portal do Plano Nacional de Educação, com as audiências que vocês estão fazendo. Vocês estão percorrendo os municípios, é isso? E são esses municípios, sete municípios em torno, do entorno e também da região nordeste do Estado? É, o programa iniciou-se em 2017 com três municípios aqui da região metropolitana de Goiânia. E, em 2018, estamos executando um projeto em parceria com o Ministério Público do Estado, que era a Goiânia, e expandimos agora, em 2019, para três municípios, da região nordeste do Estado. Para a gente ampliar mais essa discussão, mostrar lá, na ponta, como vocês fazem essas audiências, essas reuniões, o que vocês estão cobrando e trabalhando junto com as secretarias, as câmeras, daqui a pouco nós vamos tocar mais neste assunto. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que o Tribunal de Contas dos Municípios participou do terceiro seminário de ouvidorias que aconteceu no TCE. Veja a reportagem. O terceiro seminário goiano de ouvidoria aconteceu no Tribunal de Contas do Estado e teve a participação do presidente do TCM, Joaquim de Castro, do conselheiro Valcenor Brás, auditores do órgão, do presidente do TCE, Seomar Reque, entre outras autoridades. Dentre os assuntos abordados, a mediação de conflitos na ouvidoria, comitê de ouvidorias e o controle social. O seminário contou com palestrantes nacionais e locais. O controlador-geral de Goiás, Henrique Ziller, falou sobre o controle social e o que o Estado está fazendo para fortalecer a ouvidoria. Nós passamos a ter um indicador se de fato o cidadão foi atendido naquilo que buscou o Estado quanto às suas necessidades. Além disso, nós estamos trabalhando fortemente na capacitação, no treinamento das ouvidorias setoriais, cada um dos órgãos, para que esse atendimento seja não só rápido, mas de qualidade. O conselheiro ouvidor do TCM, Valcenor Brás, e o presidente Joaquim de Castro disseram que o tribunal está investindo para fortalecer cada vez mais a participação da sociedade nas políticas públicas. A gente tem procurado também fazer com que os municípios possam fortalecer a sua ouvidoria. Agora, a entrada em vigor da Lei 13.460, no seu último artigo, o último item, diz que todos os municípios têm que instalar a sua ouvidoria. Nós já estamos preparando para acompanhar esse desenrolar, para acompanhar essa instalação das ouvidorias em cada município. E essas ouvidorias vão poder usar uma plataforma da CGU, que vai estar ligada também a nível nacional. A ouvidoria, como todos sabem, é um canal de comunicação direta com a sociedade e o que nós estamos fazendo é justamente participar de capacitação, fazendo com que o cidadão possa cada vez mais conhecer a ouvidoria do tribunal. E isso é importante porque nós podemos dar uma resposta mais rápida àquilo que as pessoas sempre demandam do tribunal. Você acompanhou esta reportagem, a entrevista do presidente, o conselheiro Joaquim de Castro, e também do ouvidor, o conselheiro Valcenor Brás, falando da importância de se investir cada vez mais em ouvidoria. Porque a ouvidoria é o canal direto que o Tribunal de Contas dos Municípios tem para que você possa ligar, dar sugestão, cobrar, mostrar a realidade do seu município, que o mais importante de tudo é você aí na conta, que você possa participar efetivamente da sua administração, cobrando dos vereadores, dos prefeitos e entrando em contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. E como você está acompanhando também, nós estamos conversando hoje no nosso programa TCM Notícias com Roberto Coutinho, auditor de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios, falando de um assunto extremamente importante que é a educação. Nesses sete municípios, podemos pegar um exemplo daquilo que vocês estão fazendo na prática? Como é? Bem, o programa tem quatro pilares, porque o monitoramento e a avaliação dos planos municipais, eles devem ser realizados localmente, pela própria Secretaria Municipal, pela Comissão de Educação da Câmara Municipal e pelo Conselho Municipal de Educação. Então, um dos pilares mais importantes do projeto é nós verificarmos como estão atuando essas instâncias localmente. Não é mais só uma preocupação da aplicação dos 25%, vai muito além dali, que é ter mais efetividade, resultado prático, né Roberto? Daqui a pouco, nós vamos falar mais sobre este assunto, continuar conversando sobre educação nos municípios. Nós vamos para o intervalo. Em instantes, nós estaremos de volta com o programa TCEM Notícias. TCEM Notícias TCEM Notícias TCEM Notícias TCEM Notícias Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Discutindo a educação nessas cidades. Isso na prática, vocês reúnem a Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público também tem um trabalho em alguns desses municípios. Vocês têm sentido que está melhorando a atuação de vocês da educação nesses dois anos? O nosso foco principal é fazer com que essas instâncias locais, elas de fato comecem a funcionar quando não estão funcionando. Então, os três municípios que nós iniciamos no final de 2017, nós chegamos lá, vimos que a comissão que era para tratar do monitoramento e avaliação do plano, ela não vinha executando seus trabalhos a contento, algumas delas com pouquíssimas reuniões, e implantamos um programa que fazemos seis visitas anuais ao município. E nessas visitas começamos a fazer com que essas reuniões acontecessem com mais frequência. Com essa frequência, pelo menos, e os trabalhos que precisavam ser executados localmente, eles começaram a ser realizados. E tem sentido o efeito prático daquilo ali, uma certa melhora na educação? Podemos dizer, porque educação é paixão, você tem que fazer isso com paixão, com vontade, porque é o desenvolvimento do país. Vocês têm despertado isso nas comunidades? O que nós verificamos é que os profissionais que atuam na área da educação, eles já são extremamente comprometidos. Essa paixão que você acabou de mencionar. O que vimos é que algumas vezes falta um pouco de tempo, dedicação, capacitação para alguns aspectos, e é nesse ponto que o tribunal tem colaborado, porque o nosso trabalho é de ajudar o município a alcançar esses resultados. Então, tivemos municípios que reviram sua legislação, que ela não estava adequada. Esses três municípios estão com seus conselhos municipais de educação agora entrando em funcionamento. Eram municípios que tinham a lei desde o final da década de 90, início dos anos 2000, que até hoje também não tinham colocado seus conselhos para funcionar. E os primeiros relatórios também de monitoramento sendo elaborados de uma forma que possam ser utilizados para contemplar qualquer análise da política pública da educação. Sim, nós vamos continuar falando sobre o portal do tribunal acompanhando esse trabalho, mas agora eu gostaria de também chamar a atenção, seu telespectador, para uma reportagem que o Tribunal de Contas dos Municípios e o município de Brasabrantes assinaram um termo de ajustamento de gestão. Fala sobre contratação de pessoal no município de Brasabrantes. Acompanhe a nossa reportagem. A Prefeitura de Brasabrantes, cidade que fica na região centro-oeste do estado, com cerca de 6 mil habitantes, assinou o termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas dos Municípios. O primeiro TAG do TCM propõe que até 30 de junho de 2020, a Prefeitura reduza para até 49% o número de comissionados na administração. Hoje, o município possui mais de 60%. A medida é para que Brasabrantes obedeça o que determina a Constituição Federal. O prefeito Márcio Machado disse que a Prefeitura já está realizando concursos públicos e elogiou a atuação do TCM de Goiás. Sempre o tribunal sempre se pautou por esse princípio da abertura, de buscar o entendimento, de buscar o diálogo, de buscar o consenso. E isso se torna realidade aqui hoje, nesse estudo, uma parceria buscando. O município precisa se adequar, o tribunal tem essa ciência e esse termo de ajustamento de gestão é justamente nesse sentido. É o entendimento da administração, de saber que precisa se adequar, de entrar dentro daquilo que a lei determina. E o Tribunal de Contas entendendo que nós precisamos de um prazo para adequar a essas medidas. O TAG foi elaborado pelo gabinete do conselheiro Francisco José Ramos, que destacou o trabalho do tribunal em orientar antes de punir. Vem consolidar essa virada do tribunal nessa linha, largar o viés totalmente punitivo para essa orientação, para esse diálogo, para essa construção em conjunto com os municípios, num sentido de melhoria da administração. Isso aí, você acompanhou esta reportagem do trabalho que o Tribunal de Contas dos Municípios está fazendo. Acima de tudo, buscar orientar as cidades, as prefeituras, as câmaras municipais, para que errem menos. Porque depois que acontece o erro, fica difícil na reposição, de buscar o dinheiro de volta. E essa é a preocupação do Tribunal de Contas dos Municípios. orientar os jurisdicionados para que eles errem menos. E você que está nos acompanhando, sabe que nós estamos conversando com o auditor de controle externo do TCM, Roberto Coutinho, falando sobre educação. Eu peço mais imagens, porque nós vamos continuar falando sobre o portal, do portal aqui do Tribunal de Contas dos Municípios, sobre o PNE. É, que esse portal, inclusive, né, Roberto, tenha as notícias, lá no início de notícias, o objetivo do programa, eu gostaria que você pudesse estar falando para nós aí o que trata este portal sobre educação, que mostra o que vocês estão fazendo no interior. Bem, a ideia de termos um portal para acompanhamento dos planos municipais, né, que são os nossos jurisdicionados em relação ao Plano Nacional de Educação, é contemplar naquele ambiente as experiências que os municípios vêm realizando para que cada execução e acompanhamento, ela possa ser disseminada para outros municípios. Essa é a ideia do portal. Para outras cidades. Isso. Na realidade, imaginemos que somos 246 municípios e teremos nesse portal toda a legislação desses municípios, o trabalho de monitoramento realizado por eles, pelos conselhos municipais de educação, ou seja, num único local, nós poderemos estar oferecendo para toda a comunidade dos municípios, na área da educação, esses conhecimentos, essa legislação, para facilitar o próprio trabalho naquele município. É, inclusive, nós estamos mostrando aí, no portal do PNE, que fala sobre o trabalho de conjunto da Secretaria Municipal de Educação, da Câmara, adequar, monitorar, avaliar, fortalecer o controle social, disseminar as boas práticas, né, tem também o acordo de cooperação que foi feito, são informações importantes que são colocadas no portal para que outras cidades também, elas possam tirar os exemplos e vocês vão continuar fazendo esse trabalho que é de divulgar aquilo que está acontecendo nos municípios. Sim, e a gente tem chamado muita atenção para esse trabalho de controle social, porque imaginemos que temos poucos recursos de auditores, né, nos tribunais de contas, e o TCN não é um caso isolado, e imaginemos também que um único auditor consegue atuar junto a sete, dez municípios, e cada município desses tem mais de dez integrantes de conselhos municipais de educação, podendo executar um trabalho de acompanhamento, mudando a política pública, naquele interesse que é particular daquela população, porque esse conselho é formado por representantes de pais, professores, diretores, integrantes da Secretaria de Educação, então eles podem fazer um trabalho monitorado, acompanhado pelo Tribunal de Contas, com muito mais eficácia do que nós fazemos. E é isso que vocês estão passando no interior, é de chamar também a comunidade para discutir a educação, acompanhar esse processo que está sendo desenvolvido nos municípios? Sim, o programa, ele sempre começa com uma audiência pública, apresentando ali os propósitos, os objetivos do projeto para aquele município, e após as visitas, pelo menos teremos mais duas audiências públicas, dando satisfação à população. Agora mesmo em novembro, iremos encerrar esse projeto em três municípios, com audiências públicas, apresentando todos os resultados. Aí é um balanço que vocês fazem de tudo aquilo que vocês trabalharam durante esses dois anos, durante esse período, e apontando os caminhos? Exatamente, é o momento de prestarmos contas do projeto para a própria população. E principalmente, isso é uma semente que foi plantada no decorrer desse tempo, e mostrarmos os caminhos para que eles possam seguir sozinhos, só que quando precisarem, nós estaremos à disposição. É interessante, porque o município trabalha com educação básica, né? Então, vocês chegam e dizem, olha, precisa contratar mais professores, ou precisa qualificar mais professor, precisa dar uma atenção mais aos servidores, precisa chamar mais a comunidade para discutir aqui o dia a dia da educação. É mais ou menos nessa linha? Bem, o plano, ele é muito completo. Ele é composto por 20 metas, 254 estratégias. Então, todos esses assuntos que você acabou de abordar, eles são tratados dentro do plano. E com a confecção de bons relatórios, onde as informações possam ser utilizadas para a melhoria da educação, e também monitoradas ano a ano, dá um exemplo da inclusão de vagas para a educação infantil. Os municípios todos estão avançando neste quesito, né? E isso o tribunal vai acompanhando, vai orientando, e os municípios vão executando, e dali para frente, a gente acredita que eles vão seguir cada vez de uma forma mais autônoma. Muito bom. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui no tribunal. Educação é a essência do nosso país, não tem outra forma de não desenvolver a nação através da educação. e obrigado também por participar aqui do nosso programa TCM Notícias. Eu que agradeço. Mais uma vez, essa oportunidade, podemos externar o trabalho realizado pelas áreas técnicas do TCM e convidar a todos a navegar no portal de acompanhamento desses planos municipais, porque ali são muitas informações importantes para qualquer usuário do sistema de educação. Muito obrigado, Roberto. Olha, e você acompanhou esse debate, essa discussão sobre educação nos nossos municípios goianos. Obrigado por tudo. Fique agora com os nossos canais para que você entre em contato, dê a sua sugestão. A sua participação, ela é fundamental que você acesse as nossas redes sociais para que você conheça o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri